Galera O velho calção de banho O dia pra adiar Um mar que não deita a mão Em um arco-líris no ar Depois da praça carinha Sente preguiça ao corpo E numa estreira de mim Beber uma água de coco é bom Passar uma tarde tapoando Ao sol que arde tapoando Ouvindo o mar de tapoando Falar de amor em tapoando Enquanto o mar não cura Um verde novo em folha Com doce Com doce Com uma cachaça de rola E com um olhar esquecido Um encontro de sol e mar Um encontro de sol e mar Com uma cachaça de rola Com uma cachaça de rola É bom É bom Passar uma tarde tapoando É o sol que arde tapoando Ouvindo o mar de Itapuã Falar de amor Itapuã Passar uma tarde Itapuã É o sol que arde Itapuã Ouvindo o mar de Itapuã Falar de amor Itapuã